Mermes Trismegisto escreveu Com uma ponta de diamante Em uma lâmina de esmeralda O que está embaixo É como o que está no alto O que está no alto É como o que está embaixo E por essas coisas fazem-se os milagres De uma coisa só E como todas essas coisas São e provém de um Pela mediação do um Assim todas as coisas são nascidas desta única coisa Por adaptação Por adaptação O sol é seu pai A lua é sua mãe O vento trouxe em seu ventre A terra é sua nutriz Que receptáculo O pai de tudo Do telemeu Do mundo universal Está aqui Sua força E o sutil do espesso Docemente com grande desvelo Pois ele acende da terra E descende do céu E descende do céu E recebe a força A força das coisas Superiores E das coisas Inferiores Tu terás Tu terás por esse meio A glória A força do mundo Do mundo Do mundo E toda a obscuridade Fugirá de ti E toda a obscuridade Fugirá de ti E toda a obscuridade Fugirá de ti Qualquer coisa Qualquer coisa Sutil E penetrará Qualquer coisa Sólida Assim o mundo Foi criado Disso sairão Admiráveis Adaptações Das quais Aqui o meio É dado Por isso fui chamado Hermes Trismegisto Por isso fui chamado Hermes Trismegisto Por isso fui chamado Hermes Trismegisto, por isso fui chamado Hermes Trismegisto Tendo as três partes da filosofia universal Tendo as três partes da filosofia universal O que disse da obra solar estar completo O que disse da obra solar estar completo O que disse da obra solar estar completo O que disse da obra solar está completo Hermes Trismegisto escreveu Com uma ponta de diamante Com uma lâmina de esmeralda Hermes Trismegisto Hermes Trismegisto Hermes Trismegisto Hermes Trismegisto Hermes Trismegisto